Olá pessoal, está começando mais um Papo Supreme, sempre um papo elevado, aqui pelo canal 2 da NET TV e afiliadas para você aí de casa em todo o Brasil. Como sempre, nós trazemos convidados que vão somar na nossa qualidade de vida. E hoje eu tenho a honra de entrevistar o meu amigo José Aécio Carneiro, que é um grande engenheiro. Aliás, ele que foi um dos engenheiros responsáveis por muitas obras pela construção de Brasília. E ele vai contar isso para a gente, tá bom? É um grande prazer. Bem, tá. Tá, José. Você está conosco aqui no programa Papo Supreme, você que é um dos pioneiros. Na verdade, você veio de Carolina para Brasília. Como é que foi essa história, José Aécio? É um prazer estar aqui, agradeço pela oportunidade. Agora, Carolina, eu nasci e mudei para Goiás muito cedo. Então, eu me formei mesmo em Goiânia. Em Goiânia eu fiz engenharia e logo depois de formado, né? A gente conseguiu formar mais cedo, porque naquela época os cursos de engenharia não eram hoje, que você formava por matéria e vai ganhando tempo, eram cinco anos mesmo. Então, a gente conseguiu passar em julho sem férias, formar em setembro para pegar os primeiros empregos ainda disponíveis no mercado da época. Isso aconteceu. Eu tive a oportunidade de vir para uma empresa, eu fazia estágio em uma empresa de Goiânia e vim para uma empresa para trabalhar em Brasília ainda em dezembro de 69. Dezembro de 69. E foi responsável por várias obras que nós temos aqui, pessoal. O José trouxe, inclusive, reportagens da época, né? Inclusive, você foi um dos construtores de grandes obras aqui da nossa cidade. Vamos falar das primeiras? Tem aqui, inclusive, esse prédio lá em Taguatinga, não é isso? É, esse aí já foi um prédio até, assim, dentro da minha história aí, mais recente, né? Já foi com a própria empresa que eu construí, já depois de um longo período de experiência em outras empresas, duas empresas só que eu trabalhei antes de ter a minha, e depois eu vou falar sobre ele. Mas quando eu vim para cá, eu fazia estágio em Goiânia, como eu te falei, numa empresa casa, que construía apartamentos, prédios de apartamentos. E eu vim para cá para construir obras populares, casas. Então, o meu primeiro canteiro de obras foi um canteiro com 300 casas, que era tudo novidade para mim. Então, a partir do momento que eu vim para Brasília, foi tudo novidade. Eu nunca construí uma obra igual à outra. Então, tudo era um desafio, tudo era um aprendizado. Eu não fiz mestrado, nem doutorado da faculdade, mas nas obras, te garanto que sim. Porque cada obra era um assunto novo, cada obra era um desafio e um aprendizado. E eu lutava sempre como se, né? Aquilo, às vezes, coisa que você não aprende na escola, acaba enfrentando e aprendendo, lendo, consultando e fazendo, né? E aí chegou a época de construção de prédios, que tem uma importância, inclusive, nacional muito grande, como centro de convenções, eixo rodoviário. E algumas das embaixadas, você pode falar para a gente sobre essas obras? É. Falando da diversidade de obras, aí eu fui para obras populares. Depois, eu fiz uma quadra de prédios para o IBC, na 312 Sul. Depois, o Embaixada da Espanha, de lá fui para o centro de convenções, centro de convenções que, na época, era espaço cultural. Depois, a adutora do Rio Descoberto, são quase 15 quilômetros de água bruta, uma adutora que manda mais de 2 metros por segundo de água para ser tratada. É o maior fornecimento de água para Brasília. E fui. Fiz em Catalão, projeto do Guarás Forte. Fui em Santos, tudo no reservatório de Santos e São Vicente. Fiz elevatória. Depois, parti para a construção civil, na área imobiliária. E depois, eu tive a minha própria empresa, que continuei também em obras diversas, inclusive, estação de betrô. E por aí fui, né? Dessas obras, o centro de convenções, esse espaço cultural, curioso, como é que é? Era nesse que tinha a parte da construção que não tinha algum produto para ser utilizado? Como é que era isso? Uma matéria-prima? É. Inclusive, sobre essa obra, ela foi projetada... Era uma obra do arquiteto, do Sérgio Bernardes, e ela foi feita com a concepção toda em estrutura metálica. Então, era uma obra muito grande, muito imponente, e que o sistema de estrutura, como ele foi projetado, se ele não fosse feito em estrutura metálica, ele tinha que ter uma opção de estrutura mista, em concreto, mas muito trabalhosa. E aí é que veio o grande desafio, né? Porque a obra foi sendo modificada no decorrer do tempo, inclusive, essa foto aqui, fala que a obra está atrasada, eu dando uma entrevista aí, e foi aí que gerou, mais ou menos, a mudança do projeto, porque se partiu para uma obra onde ela tinha dimensões de vigas, de pilares, de alturas gigantescas, e o nosso sistema construtivo, escoramentos e tudo, o mercado não estava preparado para isso. Então, nós fomos partir para o que era demais rudimentar, inclusive, fazendo escoramentos metálicos. Esse aqui é um escoramento só para atender aquela parte da vigia que vai em cima. Deixa eu mostrar aqui para cá. Aqui, em madeira, né? Em madeira, mas faltou o quê? Faltou aço? É, não tinha aço no mercado na época. Aí embaixo é o espaço... E para uma obra dessa aqui, voltando a dizer, uma obra gigantesca, né? Então, vocês tiveram que mudar o projeto já no meio, né? Já na execução. Já com as fundações, pronta. Aí as obras foram sendo adaptadas e mudadas e, logicamente, gerou atraso. Depois a empresa enfrentou, né? Esse problema com modificação de projeto. Esse projeto era feito em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente acompanhava o projeto. E é uma obra que a gente tinha 1.800 operários na época, em regime de 24 horas, só nessa obra. Você estava com pouco mais de 20 e poucos anos, é isso? É, essa época aí, eu estava com uns 24, 25 anos, mais ou menos. José, de onde vem essa paixão pela engenharia? Desde que eu comecei a entender, estudar, fazer alguma coisa, eu sempre falava que ia fazer engenharia. Eu tinha o meu avô, ele era marceneiro, trabalhava com marcenaria, eu sempre pegava as coisas, o serrote, as planas. Meu pai me deu um kit de fazer alguma coisa. Aí eu tinha só irmãs, né? Aí eu fazia as casas, até com tijolo sentando, às vezes cobria, né? E isso é a minha vocação, é o que eu fiz a vida inteira. Eu nunca tive outra profissão, né? Você falou também de uma obra muito importante, que foi o túnel Santos São Vicente. É, isso é uma consequência da obra que eu fiz aqui, dessa adutora do Rio Descoberto aqui, que era uma adutora de água bruta, que trazia água do sistema lá do Rio Descoberto, para o reservatório em Ceilândia, era tratado e distribuído para Brasília. E foi um grande desafio, porque era uma estrutura metálica. Isso aí já foi consequência da obra do centro de conversões que eu fiz, que tinha alguma construção metálica, e lá me envolvi com isso também. E a empresa que fez a obra ganhou uma licitação em São Paulo, e tinha um túnel reservatório, que tinha uma adutora que fazia ligação também com o mesmo sistema construtivo. E eu fui só para discutir como a empresa faria a obra, um planejamento. Então, numa reunião lá, com o Sabés, com o CETESB e tudo, me fizeram para falar sobre a obra. E o pouco que eu conhecia daqui, lá, eles acabaram não me deixando sair de lá. E eu fiquei tendo que executar a obra, né? Porque eles gostaram muito do plano que eu apresentei, e essa obra foi executada lá, né? E obra, inclusive, muito difícil naquela região, né? Para execução. Exatamente, porque você tinha limitações de altura para uso de equipamentos e uma série de outras coisas. Eram obras que envolviam solda, solda com tubulação, tubos muito grandes para você. Eram todos revestidos, internos e externamente. Então, é o que eu te falei, é o desafio, né? A gente vai, a cada obra, aprendendo mais e também resolvendo o problema. Sempre conseguindo resolver, né? Uma outra obra sua, que na verdade, assim, em minha opinião, é um dos prédios, vamos dizer, que talvez seriam mais indestrutíveis, seriam mais indestrutíveis no Brasil, que é um prédio que tem muito cobre na construção. Na verdade, a Embaixada do Chile, né? Por que construir? A gente não tem aqui essa instabilidade no solo, né? Como o Chile tem. E aí, vocês tiveram que obedecer, como é que é? O trabalho veio de lá? É, Cuba é uma obra, né? Que é uma obra onde o projeto veio do país de origem, que é o Chile. E eles têm umas normas técnicas diferentes das nossas normas. Então, eles têm normas para resolver, absorver problemas, né? De cismo, os terremotos da região e tudo mais. E que, para nós aqui, o consumo de ferro nessa construção dá para fazer umas 5 horas daquela, daquele tamanho. E a gente achou absurdo, não é possível tudo isso. Queriam mudar, falaram, não, mas tem que ser feito assim. E foi feito. E também a cobertura, né? Em cobre era cobertura. Eles trouxeram também de lá todas as chapas de cobre. E toda a cobertura em cobre, soldado e tal, a chapa. Então, é um prédio lá que, se você conseguisse arrancar ele do chão, você levava ele inteiro e colocava em qualquer outro lugar aí, entendeu? E que, na verdade, como eu disse, é uma obra praticamente indestrutível, né? Porque nós não vamos ter nenhum tipo de abalo, pelo que se registrou no país, que cause nem qualquer problema com um tipo de obra dessa, né? Falando sobre construção e sustentabilidade, qual a importância, José Aécio, do engenheiro, de quem é responsável pela obra, desenvolver na equipe essa coisa assim do não desperdício, do menor impacto ambiental e também de promover esse lado humano no canteiro de obras ali com a equipe? É, hoje, existe já, né, uma competição muito grande na área de construção civil e quem tem conhecimento continua no mercado. Quem não tem, quem desperdiça, com certeza vai ter dificuldade de permanecer. E a construção civil, pela própria matéria-prima dela, ela causa muito impacto ambiental, né, na extração desses produtos, né? Você vê que tudo tem, no próprio material, no próprio material, um grande impacto ambiental. Se esses materiais não tiver condição de ser reciclados, de ser muito bem aproveitados, então isso é coisa de 99, 2000 para cá que já se preocupou mais com isso. Porque até lá você, o desperdício é 30%. Você fazia duas obras, o que só barra de material dava para fazer uma terceira, né? Então isso é o problema de resíduos, de, né, entulhos, de obras, que tem impacto não só na extração, como depois em aterros sanitários, essas coisas todas. Aí hoje a gente tem sistemas que às vezes não são muito bem aceitos pelos compradores, como blocos de alvenaria estrutural, onde você faz uma obra limpa, sem muito resíduo, mas com estrutura que não pode ser, vamos dizer assim, modificada de qualquer forma por quem compra. Então isso, inclusive, nós implantamos esse sistema aqui, num programa da Caixa Econômica, num programa do Parque de Arrendamento Residencial, era um projeto aqui para duas mil unidades, Samambá e Santa Maria, e conseguimos aprovar esse projeto, pelo sistema de alvenaria estrutural, porque você tem um projeto para classe baixa, com um preço muito baixo, Brasília e os terrenos são preços altíssimos, esses terrenos foram subsidiados alguns pelo governo, e você tem um preço definido. Então a gente participou de reuniões, de comissões envolvendo o sindicato, Caixa Econômica, Ministério da Cidade, SEBIC, esses tos, para viabilizar obras, especificando a obra e fazendo especificações definidas para cada região. Você não vai fazer uma obra lá no Rio Grande do Sul, igual a uma que você vai fazer no Nordeste, problema de temperatura e tudo mais. Mas essas obras foram muito bem enquadradas dentro de um custo estipulado pelo governo, e as empresas que conseguiram fazer, tiveram que fazer dentro e entregar dentro desse preço. Não é uma obra onde você pode sofrer um reajuste e entregar mais tarde por um preço e vender pelo preço que você quiser. Então se você não estiver usando um critério de reaproveitamento, uma obra limpa, uma obra com certabilidade, dificilmente você vai executar uma obra desse tipo. Construção civil. Hoje nós estamos salando, estamos recebendo no programa Papo Suprem, José Aécio Carneiro, que é pioneiro aqui em Brasília na construção. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Fiquem sempre conosco aqui pelo Canal 2 da NET TV, afiliadas para todo o Brasil. Voltando ao segundo bloco do programa Papo Suprem, com o amigo José Aécio Carneiro, que estava falando sobre construção e sustentabilidade. José, teve uma obra sua, um projeto que você participou, que você liderou, que falou muito mais, inclusive, o seu lado social, porque era a construção da Vila Buritis. E aí explique para a gente por que esse lado social interferiu, que eu achei muito interessante quando a gente estava conversando sobre isso. Essa obra foi, inclusive, a primeira obra que eu fiz em Brasília. Eram 300 casas populares em Planalti, na Vila Buriti, e que totalmente diferente do que o meu estágio, não tinha mexido com casas. E eram obras de baixo custo e que não tinha nenhuma infraestrutura, água, esgurro, saneamento. E eu, fazendo aquela obra e vendo que a obra, pouca obra, a gente ia gastar muito com fossa, subidouros, que proporcionalmente o tamanho da obra se representava muito. E era um custo que ia agregar, porque uma casa para ser fornecida para pessoas de baixa renda, era um programa social do GDF, eu tentei, não, por que não fazer também na rede de esgoto? Não, mas não está licitado, a nossa responsabilidade é entregar água de esgoto e tudo mais. Mas eu, conformado, fui na companhia de esgoto, Banca Resb, fiquei sabendo que eles iam licitar para lá. Mas esse era um projeto após a entrega da obra. E eu insisti, fui atrás, 50 quilômetros daqui lá, e ia, voltava, aproveitava o horário do almoço, vinha aqui, ia na empresa de saneamento, e eles conseguiram licitar, e eu grudei na empresa que ganhou o projeto, até que executaram a rede, e nós conseguimos entregar, sem a execução desse sistema, que foi revestido em benefícios, em construção dentro da própria obra, para o pessoal que veio receber. Então, foi a primeira obra minha, desafio, obra totalmente diferente. Como eu te falei, cada obra, a partir daí, foi uma novidade. Dentro dessas novidades, o que você vê? Qual o futuro da engenharia civil, por exemplo, aqui em Brasília? Brasília, especialmente, é um problema muito complicado, porque os terrenos são terrenos muito caros. E, além de ser caro, são terrenos que estão praticamente na mão da Terra Cape. Quer dizer, você não tem como, uma cidade tombada e tudo mais. É uma cidade tombada. É, você fazer projetos. Então, você tem que correr por aqui, para a cidade satélite. Na cidade satélite, que foram lotes doados e tudo mais, hoje está inviável você fazer. Existe também o problema do gabarito, as normas técnicas de Brasília, que não foram aprovadas até agora. Hoje, a classe inferior, se quiser comprar uma casa, você tem que fugir para o entorno. E, no entorno, você ainda tem problemas ambientais, você tem problemas de infraestrutura, você tem problemas, às vezes, até na própria prefeitura, por gabarito de obras que você não pode executar. Mas é o que está acontecendo. Então, eu acho que o futuro de Brasília, em termos de obra social, só obras do próprio governo, onde o governo toma a iniciativa, executa as obras, ele mesmo. Iniciativa particular para fazer obras sociais do governo, só o entorno. E, mesmo assim, já está ficando muito difícil, né? Os valores do terreno, cada vez mais caro, e não está fácil. Então, eu acho que tem que haver, sei lá, um estudo maior. Você está falando de Brasília? De Brasília, para que Brasília possa atender essa demanda. Sempre fora do piloto, por se tratar de uma cidade tombada, né? E, mesmo sendo uma cidade tombada, que a cada dia recebe mais e mais pessoas, inclusive, né? Filhos da própria terra, que vão nascendo e vão ficando aqui, né? É uma cidade que foi projetada para uma quantidade de pessoas. E hoje, né? Anos, décadas depois, extrapolou-se essa população, né? Essa conta que fizeram para até, vamos dizer, 2020, né? E, falando mais sobre isso, o futuro da engenharia civil, tem novos produtos no mercado, por exemplo, que são disponibilizados para essas novas construções, para agredirem menos o meio ambiente, José? William, esses produtos, quando você trata de obras de iniciativa privada, né? Para colocar no mercado, geralmente, as empresas, elas têm que ter essa visão, que saber o que colocar. Isso tem que partir da especificação, tem que partir do projeto de arquitetura e tudo mais. E, essa, hoje já tem muita coisa, né? Você já tem paredes aí que você faz em gesso, coisa que não era concebida, porque o brasileiro, não vou querer uma casa de gesso, de parede de gesso. Hoje eu uso a parede de gesso até em banheiro, em divisória de banheiro. Então, é um sistema que você diminui custos, você aumenta a possibilidade de fazer obras mais baratas, entendeu? E com qualidade também. A parte de obras autossustentável com relação a geração de energia, energia solar, você vê que hoje já se usa muito isso. Inclusive, eu tenho um filho que está fazendo um doutorado em Atlanta, nos Estados Unidos, já está há dois anos lá, fica mais dois anos. Ele fez um projeto com um grupo de amigos e apresentou no Colorado de uma casa 100% consumo zero de energia. Ganhou até uma premiação. É, ganhou uma premiação de excelência do projeto e tudo mais. então ele vai trazer para nós aqui coisas que eu ainda não tenho condição de oferecer, mas espero que ele traga uma bagagem boa para ajudar quem vai fazer daqui para frente essas novas obras com sustentabilidade e com condição de atender hoje o que se necessita, demanda e tudo mais. No primeiro bloco a gente falou no primeiro jornal que eu peguei sobre um prédio, a construção, essa construção aqui em Taguatinga que você ficou de falar, foi um dos primeiros, aliás, um dos primeiros projetos já da empresa, não é isso? É, da minha empresa. A gente começou e todo começo também quando você trabalha como empregado você tem um começo difícil de enfrentar os problemas das obras, as dificuldades e tudo mais. E quando você é empresário a dificuldade não só técnico mas de empreendedor. E começamos construindo em Samambaia. O primeiro canteiro de casas em Samambaia foi nós que construímos. Nós construímos dois canteiros lá, 23 casas em um e acho que 27 tinham outro. Foi os primeiros canteiros de obras em Samambaia. Não tinha nada lá. Não tinha nenhuma cantina para poder atender o pessoal. Aí depois nós fizemos esse primeiro prédio em Taguatinga que foi através com o financiamento da Popex, Fundação Amitacional do Exército. eles estavam entrando nessa área habitacional e nós tivemos a oportunidade de fazer o primeiro empreendimento com o financiamento da Popex, o primeiro financiamento da Fundação Amitacional aqui em Brasília. E eu acho que a Popex foi o primeiro no Brasil. Inclusive também as obras para as Olimpíadas do Exército, não é isso? Ah, sim. Fizemos no BGP, na Guarda Presidencial, teve uma licitação na época para fazer as pistas e quadras para as Olimpíadas do Exército. e fizeram uma licitação e eu fiz uma obra que, vamos dizer, em dinheiro da época, um exemplo, o preço era 7 mil alguma coisa da época e aí a segunda ficou em 23 mil. Ou seja, um terço do valor. É, aí o comandante virou e falou assim, você tem condição de fazer essa obra? Falei, sim. Aí fui atrás de... Porque eu usava muito material, cerâmica, estroce, tudo. Fui atrás das olarias, contatei caminhões, peguei os tijolos já quebrados em vez de quebrar na pista e tudo. Consegui fazer, aí minha empresa estava no início, consegui comprar o primeiro carro já com o resultado dessa obra. Isso tem quanto tempo? Ah, isso foi em 81. E de lá para cá, outras, 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 várias obras. O eixo, teve um eixo rodoviário também, né? Não. Nessa obra, desse aqui, era o trevo de triagem. Isso, o trevo de triagem. O trevo de triagem era... O que é um trevo de triagem? O trevo de triagem é o seguinte, você que passa sempre ali indo para o aeroporto, você passa nesses viadutos que ficam ali no final do eixo sul, na 116. Ali é um conjunto de sete viadutos. Certo. Ali não tinha, ali era um sistema só de cruzamento e tudo, parece que um viaduto em frente ao corpo de bombeiro. e foi feito um trevo de triagem ali para atender aquela parte. Foi executado sete viadutos em concreto para atendido. E essas obras foram feitas, as obras do terreno ali tinham muita água, teve que fazer drenagem. E uma obra também que foi um grande aprendizado para mim, né? Hoje ele está lá, né? A gente achava, nossa, a obra é essa aqui, nessa época, para que isso tudo? Hoje, se não tivesse, seria um caos ali, né? Mas está lá. Dentre elas, né, a Fundação Balé, de Brasília, e depois a FEPEX, né? É. Essas foram obras que, a Fundação Balé era uma obra que a própria Nova Capo fazia, por administração, administrado pelo SESC, tinha um recurso da Fundação Banco do Brasil. E na época, a inflação, antes de entrar o presidente Collor, estava 80% ao mês. Então, tinha um orçamento que conseguia fazer, nenhum tipo de obra. E o SESC encaminhou um ofício ao Sinduscom, pedindo que encaminhassem empresas que tivessem condição de executar essa obra, pela situação de dificuldade. E nós fizemos uma proposta onde eles nos adiantariam o dinheiro, a gente apresentava uma fiança bancária, garantindo o depósito e tudo mais. Com isso, nós conseguimos executar a obra, que ela já tinha consumido mais de 40% do custo dela e não tinha saído da Fundação. Conseguimos executar a obra, e veio o plano Collor, bloqueou o dinheiro, com o que sobrou, nós ainda conseguimos fazer a obra, entregamos mais alguma coisa, e foi um sucesso. José, qual a mensagem final que você pode deixar para o nosso telespectador que está nos assistindo? E o contato, né? O contato da sua empresa, da sua consultoria, para quem quiser contratar o seu serviço como engenheiro? É, a mensagem é o seguinte, para quem está na área, para quem está se formando agora como engenheiro, mesmo que você não tenha condição de aprender na escola, tudo isso, com certeza, com muita boa vontade, com muita vontade de conseguir, de trabalhar, de pesquisar, de enfrentar as dificuldades, vai conseguir fazer. E, com relação a quem pretende hoje executar uma obra também, tem que procurar as pessoas que já estão qualificadas, que tenham experiência comprovada na área, porque hoje, para se construir, se você não tiver qualidades, se você não tiver um bom aproveitamento de material, comprar materiais, fazer uma boa reciclagem, você nunca vai cumprir a sua meta, principalmente dentro do seu orçamento previsto, entendeu? Deixa o contato para a gente. 619274-6361, está sempre 24 horas no ar, né? Por incrível que pareça, eu tenho até um fax ainda, né? É uma coisa já do passado, mas eu tenho um fax. É, 613366-1242. Obrigado pela sua presença, sua participação no nosso programa, tá? Foi um prazer. para você ir de casa, fiquem sempre conosco, meu abraço a vocês, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho,